Foram 16 meses de obra. O viaduto do complexo viário da Jamel Cecílio já está liberado para o trânsito. Um alívio para o motorista que por mais de um ano precisou pegar desvios e congestionamentos por aqui. Estava assim muito difícil o nosso trânsito. Agora não, agora vai fluir bem, todo mundo vai chegar mais rápido no trabalho, vai ser muito bom. O prefeito da capital, Iris Rezende, inaugurou a obra ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Iris encerra o mandato no final deste mês. Há muito tempo eu não experimentava um momento de tanta emoção, profundas emoções. Desde as primeiras manifestações aqui, a minha pessoa, pelas entidades policiais do Estado, eu senti que o governador, através dessas instituições honradas, dignas, me homenageariam. Eu já fui me emocionando. O Iris sempre foi essa pessoa que a vida toda abraçou a população. Ontem eu dizia, ele é o homem que a população se sente protegida ao ter o Iris Rezende, prefeito, governador do Estado de Goiás. O complexo viário José Luiz da Costa é uma homenagem ao cantor Leandro, que morreu vítima de câncer em 1998. Eu o conheci com profundidade, convivi com ele com profundidade, de forma que eu tenho consciência de que não era simplesmente por ser o artista famoso. Não, era uma pessoa especial que estava a merecer desta cidade uma homenagem deste porte. Prestes a deixar a vida pública, o prefeito de Goiânia, que já foi deputado, senador, governador e ministro, recebeu honras militares. Apenas o elevado que nós estamos agora foi inaugurado hoje. Mas a gente observa homens e máquinas trabalhando bem aqui embaixo. É que o complexo viário também será composto de uma rotatória na Alameda Leopoldo de Bulhões e a trincheira na Marginal Botafogo, passando por baixo de tudo.